Não, ele vale 200k mesmo. Não, o Blank é ruim também, cara. Meu Deus, me fudi, velho. Me fudi, foi uma merda. É, eu sabia que o timing estava ruim, velho. Eu podia aguardar para outro dia, tá ligado? Tinha vários dias para fazer esse ICO aí. Mas aí pela live, né? Mas isso aí também é super... Não, mas é real, cara. É, foi uma merda, cara. Foi uma merda. Foi uma merda. Me fudi, tomei preju. O SBC custava o triplo do que os caras valem, velho. Tchau, tchau.